O Senhor, meu Senhor, os mais poderosos, bem povo abençoado, o Senhor Jeová falou comigo, povo abençoado, o Senhor Yahweh falou comigo a respeito da reunião que está vindo a Bomet, e naquela conversa, povo abençoado, o Senhor me mostrou as curas que vão acontecer lá novamente, a massiva unção de cura que vai atingir Bomet, e eu vejo esta mulher, que os pés dela, ela é aleijada, então ela é capaz de andar, então o Senhor me mostra os pés dela andando, e então eu vejo uma menina, uma menina totalmente cega, eu acho que ela está vestindo uma camiseta escura, talvez preta, uma camiseta preta, então, enquanto eu falo com ela, então uma outra menina, eu vi uma mulher que é totalmente cega, os pés, os olhos dela são brancos, totalmente brancos, não tem a parte escura no globo ocular, e os olhos dela abrem, ela é capaz de me acompanhar, e novamente, esta outra mulher é uma menina, na verdade, que é cega, ela está usando um tipo de camiseta escura, os olhos dela abrem, e ela pode enxergar, e muitas outras curas que acontecem, significando que muitos aleijados vão levantar e andar, o Senhor vai libertar muitas famílias, agora eles estão presos em uma situação de agonia com os seus aleijados, os seus cegos, os seus surdos, os seus mudos, e o Senhor vai fazer tremendas maravilhas lá, porque o Senhor vai novamente permitir os seus servos alinhar os aleijados, os cegos, os surdos, mas desta vez, até mesmo, quando eles entram no estádio, os aleijados vão levantar de todas as direções, de todos os lados daquele campo, e isto será uma grande visitação em Bomé, da qual o Senhor falou comigo, então nós precisamos nos preparar para a visitação do Senhor, lembre-se que a costa do Marfim está aguardando, então esta é uma graça adicional que o Senhor acrescentou a este país, eu vejo um massivo serviço de cura, o Senhor me mostrou muitos curados que serão curados lá, será uma coisa muito poderosa na igreja, que Ele possa me mostrar toda esta graça, bondade e amor de Deus, as curas das pessoas que serão curadas em Bomé, antes, então esta é uma grande esperança, onde os hospitais e os médicos falharam, agora o Senhor vai ajudar as famílias para removê-los da paralisia, você sabe que quando você tem um aleijado na casa, você é detido, você é paralisado, alguém tem que constantemente estar lá, ou uma pessoa cega, você está preso lá, ou surdo, mas o Senhor está vindo para curar muitos aleijados, muitos cegos, muitos surdos, muitos mudos, mancos, paralíticos, enfermidades de sangramento, tumores, HIV e A serão deletadas, enquanto nós nos movemos em direção a Bomé, o Senhor vai começar, curas novamente, as curas, vocês já viram, nove aleijados andaram, e Ele vai continuar tocando muitas pessoas no caminho para Bomé. Então, o Messias está vindo, o Messias está vindo, que todas as pessoas se preparem, e lembre-se que sem a justiça, você não consegue entrar no glorioso reino de Deus. Mas o Senhor me mostrou as curas que vão acontecer, o serviço de cura que vai acontecer em Bomé, e eu vejo novamente esta mulher, eu acho que a saia dela é verde, parece uma saia verde, os pés dela são aleijados, e há uma criança também, há uma criança, eu acho que é um menino, uma menina que está de pé ao lado dela, que também é curada, e ela, então, é capaz de tocar esta pessoa, este menino. Aleijado, eu não sei se ela também é cega, mas há um menino também, e então eu vejo uma mulher, é uma menina, que tem uma camiseta escura totalmente cega, entre aqueles que serão curados, e um outro que será curado um pouco maior, os olhos totalmente brancos, mas agora o Senhor abre os olhos dela, e é uma grande maravilha. Então, uma grande visitação vindo a Bomé, o Senhor vai levantar muitos aleijados, no momento quando Ele traz os seus servos, dentro daquele campo da reunião, vai ser muito espantoso, será um tempo muito chocante, porque aleijados vão levantar de todas as direções, a sombra do Senhor, lá, aleijados vão levantar de todas as direções, e andar, e olhos cegos vão abrir, ouvidos surdos enxergarão, ouvirão, então, este é um tempo muito sério, que todas as pessoas se purifiquem, se purifiquem, se refinem, e sejam santos, e sejam justos, no poderoso nome de Jesus, amém.